Estamos na Mais Veículos, na Rua Doutor Campos Salles, sempre o melhor negócio pra você, aqui você vai mais longe, bem em frente ao Parque dos Espanhóis e como sempre o Douglas vai trazer as dicas desta semana pro amigo aqui do ASEV na TV, Douglas. É isso aí, Nilson, demoramos um pouco pra gravar, que você viu que tem cliente comprando aí, né? E vamos começar com esse Honda Civic LXS 2009 Flex Automático, um dos carros mais procurados aqui da loja, tá? Único dono, com 80 mil quilômetros, automático, apenas R$ 42.900, maravilhoso carro pra quem tá de férias ainda e quer viajar com conforto, garantir qualidade. É, o carnaval vem aí, é um carro que pode pegar a estrada com tranquilidade, um carro com procedência, né Douglas? Exatamente, também temos aqui outro carro pra quem quer viajar com conforto, com a família, Kisara Picasso 1.6 Flex 2008 Preto Completasso, maravilhoso esse carro. Então, o preço desse carro, Nilson, é um carro muito barato, é preço de carro popular, apenas R$ 23.900. Lembrando que é um carro completo, por menos de R$ 24.000. Exatamente, motor 1.6, é fantástico esse carro. E com um ano super bom, 2008. Exatamente, também temos aqui, Ford K2003, branco, tá? R$ 11.900 ou pequena entrada R$ 3.99, é a famosa parcela de moto. Quem quer andar de carro com uma parcela pequena que cabe no bolso, vem que na Mais Veículos tem. Antiga parcela de moto, porque a parcela de moto tá mais que R$ 3.99, é isso aí, Nilson. Temos aqui, pra quem quer começar o ano trabalhando, bastante utilitário. Separamos essa estrada aqui, Fire 1.4 Flex 2008 Prata, linda a estrada, muito conservada, apenas R$ 18.900. Super preço, também no utilitário aqui, na Mais Veículos, lembrando que tem outras opções. Honda Fit, vamos finalizar com esse Honda City 2013, completo, com banco de couro automático, ele tem aquele câmbio double shift que você troca de marcha no volante, som, ar digital, bancos de couro, vocês devem estar vendo no visor aí, maravilhoso esse carro, apenas R$ 50.900. Tá aí as nossas ofertas, pessoal do Votorantim que tá assistindo a nossa loja aí, passar no comercial. Venha, não perca, que nós estamos começando o ano com o pé direito, fazendo grandes negócios. Pra adiantar o cadastro no telefone, Douglas. 15-3234-4145. E as outras tantas opções da Mais Veículos via internet. Maisveículos, sorocaba.com.br. Vem pra Mais Veículos, aqui você vai mais longe. É isso aí.